Fala galera, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês um pouco da minha experiência de 3 meses de uso do teclado Red Dragon Centaur ou Centauro, como você preferir falar, os nomes da Red Dragon são bem curiosos Periférico especialmente, eu prefiro usar por um bom tempo antes de falar alguma coisa porque eu não acho muito legal eu acabar de abrir o produto da caixa e falar olha pessoal, esse teclado aqui é uma merda ou esse teclado aqui é o melhor teclado do mundo? Não dá pra fazer um comentário assim Então o Centauro é um teclado de membrana com teclas no estilo flutuante ou seja, não tem aquela capa por cima aqui do teclado isso permite que a iluminação ao redor das teclas seja mais intensa inclusive você tem alguns efeitos de iluminação possíveis aqui Fn mais botão menos e botão mais você regula a velocidade do efeito que estiver acontecendo ou Fn mais PJ, PJ, PJ você regula a intensidade do brilho por padrão ele vai vir com iluminação no estilo Rainbow em várias áreas do teclado você vai ter um certo conjunto de cores porém você pode colocar uma cor estática o padrão de teclas do Centauro é americano então você não tem aqui o CC Dilia ou algumas teclas em posições que você esteja acostumado no ABNT2, que é aquele teclado padrão brasileiro eu acredito que nesse segmento o ABNT2 faz falta no segmento de teclados mecânicos talvez nem tanto mas no segmento de entrada que atinge a grande massa eu vejo que as pessoas sentem falta do ABNT2 então a RedDragon tem apostado nisso alguns dos seus teclados já tem vindo com o ABNT2 por exemplo o Karura, que eu fiz a revisão dele em janeiro esse aqui por enquanto está apenas disponível na versão americana talvez no futuro próximo isso venha a ocorrer, ok? uma coisa bem legal do Centauro é a rigidez dele esse teclado quando eu tirei da caixa eu falei pô, será que veio um mecânico no lugar de uma membrana? porque ele pesa mais de um quilo que é o peso de um teclado mecânico geralmente, né? e é o dobro do Karura, por exemplo então ele é construído em metal e ABS extremamente rígido não é aquele teclado mole que você chega a torcer o teclado passa uma sensação de durabilidade que, pô, se cair no chão talvez ele não vai sofrer nenhum tipo de dano, né? e ajuda também pra fixar na mesa porque como o teclado é pesado não é tão fácil você empurrar ele você na sua jogatina ali ficar deslizando ele até porque na parte de baixo tem uma quantidade decente de borracha nas laterais e nos pezinhos tanto se você deixar o pezinho pra cima ou o pezinho pra baixo a borracha faz o contato mas o que mais me surpreendeu nesse teclado sinceramente pra vocês foi o fato de vir com o Double Shot que caps Double Shot nesse segmento nesse preço foi bem surpreendente pra quem não sabe Double Shot é um método de fabricação que a inscrição da tecla a letra A, B, C é feita junto com a tecla não é uma pintura não é uma gravação feita laser você deve ter observado em declados convencionais conforme você vai digitando seis meses, um ano, de repente sei lá, dois anos de uso as teclas que você mais usa vão apagando não acontece isso? por que? o suor da mão ali a gordura enfim faz com que isso vai se apagando já no Double Shot isso é bem mais durável porque não é uma pintura é a própria tecla então a não ser que você raspe a sua própria tecla e ela vai começar a sumir então isso aqui é bom pra um teclado que tem iluminação que é o caso do Centauri então a iluminação ela vem por cima da tecla e você vê todas as teclas iluminadas e ajuda também na questão da durabilidade porém tem algumas teclas por exemplo do F1 ou F12 elas são do Double Shot mas ela tem uma inscrição extra gravada a laser essa inscrição você passa o dedo você sente que tem alguma coisa na tecla aquilo ali conforme o passar dos anos ressalto que em três meses de uso está perfeito mas a longo prazo isso pode ser diferente ela pode começar a apagar mas as outras teclas Double Shot perfeito estado três meses depois de uso bom então três meses de uso o que eu tenho a dizer sobre o Centauro em primeiro lugar a recomendação ou a não recomendação de um periférico é extremamente complicada especialmente quando não dá pra fazer um teste prático mensurável que dá pra você comparar com outros como é o caso do teclado ou de um headset como é que você vai saber o que eu estou ouvindo e mesmo que eu diga que o que eu estou ouvindo é bom o que é bom pra mim pode não ser bom pra você de repente você é um audiófilo um entusiasta e você está procurando um áudio de excelente fidelidade mas eu não estou acostumado com isso e posso falar pô, pra mim pareceu bom mouses é mais fácil você pode olhar ali os testes os gráficos os desempenhos dá pra mensurar mas enfim a Red Dragon hoje de 100 a 150 reais tem 5 teclados então é bem complicado você achar ali a melhor opção quais eu testei até agora o Karura o Karura tem teclas de perfil baixo é um teclado muito bom não é um teclado perfeito tem os seus pontos negativos e agora eu testei o Red Dragon Centauro que é um pouquinho mais caro coisa de 10 reais mais caro e pra mim me pareceu um teclado melhor por conta aí das suas características dessa rigidez teclas double shot teclas de perfil alto geralmente me chamam mais atenção que teclas de perfil baixo por conta daqueles probleminhas de emperramento que eu mostrei pra vocês mas aqui nós também temos alguns problemas na tecla espaço como é uma tecla grande é preciso que haja uma estabilização se você olhar por baixo da tecla Enter do Shift você percebe que tem um mecanismo extra pra estabilizar a tecla e justamente nesse mecanismo eu notei um abre aspas nhek nhek aquele barulhinho que parece que faltou óleo né então nos primeiros dias semanas tava ok conforme eu fui usando conforme eu aperto a tecla ele fica nhek 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 eu vou mostrar pra vocês um vídeo sobre isso em relação ao Vagra que eu analisei recentemente também junto com o kit do Centroforos quando eu migrei do Vagra pra esse teclado eu senti que a necessidade de força é bem menor então pra digitar nesse teclado é mais gostoso o Vagra eu até tinha comentado isso no review dele que as teclas são um pouco duras mas conforme eu fui usando nos meses eu fui sentindo mais cansaço pra digitar nele cara um teclado que infelizmente não é gostoso de digitar ao contrário desse ele não é tão suave quanto o mecânico mas eu diria que é um meio termo entre um mecânico e um membrana convencional mais simples ele é pra ser melhor que o Vagra afinal ele é mais caro e aqui você vai ter o Centauro custando um pouco a mais tendo o plus de ter teclas que é keycaps em double shot anti-ghosting olha só 26 teclas tem muitos teclados que se dizem gamer mas nem tem um anti-ghosting e quando você vai jogar você sente cara dá pra você perceber que o teclado não é um teclado muito apropriado pra games quando você tenta fazer uma certa sequência e não funciona depende do jogo que você está usando não é em todos os jogos que você vai perceber isso pessoal no próximo vídeo eu vou fazer também uma breve análise do teclado Devahara que é o teclado high-end da Red Dragon dois opostos um baratinho e um mais caro que é um teclado construído em alumínio com a possibilidade de você trocar de switch não apenas a keycap mas o switch mesmo achei muito legal isso fique de olho se inscreva no canal deixa o seu like que em breve vai ter essa análise pra vocês um grande abraço a todos e até mais e até mais